Então vamos orar ao Senhor nesse momento, pedir a sua bênção. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por estar aqui Senhor para te elevar culto, para expressar a nossa gratidão, para se inspirar naquilo que o Senhor fez e pode fazer de novo, muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Tuas promessas são irrevogáveis Senhor e o Teu poder não mudou, Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Tu és o Deus que surpreende, Tu és o Deus dos grandes feitos, das grandes ações, que responde a súplica e a oração do Teu povo. Fala conosco hoje aqui, habita no meio dos louvores, que Tua glória Senhor possa irradiar-se por este tabernáculo meu Deus e que nós saiamos daqui renovados, que nós saiamos daqui, ó Deus, mais comprometidos contigo com uma vida piedosa, com uma vida santa Senhor. Nós te suplicamos tudo isso e te agradecemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Eu amo este evento das Conferências Metodistas. Passaram mais de 300 anos deste evento, mais precisamente o ano de 1738, que é o ano marcado como comemoração do avivamento metodista, que coincide com a conversão de Charles Wesley, John Wesley, ali na Inglaterra, no século XVIII. E, irmãos, é impressionante como o sentimento que pairava naquela época de santidade, de sede, de zelo, de desejo de fazer a coisa certa, desejo de servir ao Senhor, custe o que custasse, até as últimas consequências, de ter um cristianismo não somente demagógico ou de lábios, mas um cristianismo de coração, coração aquecido, que virou lema do metodismo, por causa da experiência de John Wesley em sua conversão, como este sentimento, ele é essencial, é a chave, é a peça que falta na cristandade de hoje, da atualidade do século XXI. Falta isso. Por isso que nós resgatamos, de tempos em tempos, esta história, para que nós saibamos que há um Deus que não muda, e há um Deus que hoje pode fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Louvado seja Deus. E a história se passa na Inglaterra, e de lá tudo começou no século XVIII, 1738, há 283 anos, quase três séculos atrás, em que alguns homens, John, Charles, Wesley, irmãos, eram anglicanos, pastores, mas mesmo assim, concluíram que viviam uma religiosidade superficial. Embora se esforçasse, fizessem boas obras, mas faltava-lhes a experiência real, de um coração totalmente entregue ao Senhor. E essa experiência veio nesta data. Para os dois, a diferença de três dias, Charles Wesley teve a experiência no dia 21 de maio, John Wesley, três dias depois, no dia 24 de maio de 1738. E foi um avivamento de pregação nas ruas, foi um avivamento de ir atrás do pecador, em um momento onde as igrejas fecharam as portas para John Wesley pregar, por exemplo. Ele disse, o mundo é a minha paróquia. E para as ruas ele foi. E o grande avivamento aconteceu, que não ficou somente na Inglaterra, mas repercutiu pelo mundo inteiro, chegando a Leymar, nos Estados Unidos, onde eles também fizeram a obra. E nós vamos louvar ao Senhor agora. E o louvor também foi muito marcante nesta época, até porque Charles Wesley, ele era compositor e ficou conhecido como um dos maiores compositores de hinos do mundo, de língua inglesa. Charles Wesley, ele teve uma experiência profunda antes de John Wesley, em uma determinada terça-feira, ele disse, terça-feira de manhã, despertei sob a proteção de Cristo e entreguei-me de corpo e alma a ele. Olha só, filho de pastor, pastor, mas que teve uma experiência com o Senhor, uma experiência maravilhosa ali naquele lugar, uma experiência transformadora. E um ano depois, ele compôs um hino em comemoração a essa conversão que ele teve. E é o hino que nós vamos cantar agora, baseado nas palavras de um missionário moraviano, chamado Peter Bowler, que foi um instrumento nas mãos de Deus para a conversão dos irmãos Wesley. E este missionário moraviano, depois eu vou falar um pouquinho mais deles, disse assim, se eu tivesse mil línguas, louvaria Jesus com todas. E vamos louvar ao Senhor. Mil línguas, eu quiser a ter. Mil línguas, eu quiser a ter. Mil vozes pra louvar. As glórias do meu Deus, meu Rei, triunfos do Seu dom. Graçioso Mestre, meu Senhor, ajuda-me a pregar por toda a terra, céu e mar, as honras do Teu ser. Jesus contigo, sem temor, se acaba a nossa dor. Pro pecador, és belo som, saúde, vida e paz. O meu pecado e todo o mal, Deus sangue vem lavar. Destrói as grades das prisões, com Tua santa mão. Quando Ele fala a Sua voz, a vida a todos traz. O triste nele se compraz, e o pobre humilde crê. Os surdos ouvem a final, e os mudos vêm cantar. Os coxos andam a saltar, e os cegos já te veem. Milagres aconteciam. Era Jesus presente naquela comunidade. E glória a Deus, honra e louvor, teus santos todos dão. E um canto novo entoarão. Unindo terra e céu. Mil línguas eu quisera ter, Senhor, para louvar-te eternamente. Aleluia! Assim como John Wesley, Charles Wesley também foi um pregador, itinerante e incansável. Porém, sem dúvida, a sua maior contribuição situa-se no campo da inologia, como eu falei. São lhes atribuídos hoje, para falarmos em números redondos, cerca de nove mil hinos e poemas sacros. Charles Wesley, além de expressar sua verdadeira alegria no Senhor, sempre tinha em mente o bem espiritual das suas ovelhas. Conhecia o poder do louvor, mas queria ensiná-lo também. No próximo hino que nós vamos cantar, Alegres, Adorai, Charles Wesley faz um jubiloso convite a adoração, baseado na palavra de Deus, que está lá em Filipenses 4, 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, Alegrai-vos. Alegres, Adorai, ao Redentor Jesus, Louvor e graças daia, quem venceu na cruz, em alta voz, ao vosso Deus, cantai ao Pai de amor, louai, O vosso Redentor sofreu humilhação, na cruz mostrou o amor que aos homens dá perdão, em alta voz, ao vosso Deus, cantai ao Pai de amor, Louvor e graças daia, ao vosso Deus, louvor e graças daia, ao vosso Deus, louvor e graças daia, Charles Wesley cantava a Bíblia, ele ensinava através de canções. Na terra ou céu, além, Jesus dominará, e a glória que Ele tem aos crentes, mostrará, em alta voz, ao vosso Deus, cantai ao Pai de amor, louvor e graças daia, fiquemos de pé, igreja do Senhor, alegrai-vos no Senhor, o Senhor é bom, aleluia, a experiência que esses homens tiveram foi revolucionária, essa alegria do Senhor, presente na vida de Charles Wesley, de John Wesley também, não existia antes dessa experiência, antes disso, eles eram religiosos, fervorosos e dedicados, mais angústias e dúvidas assolavam os seus corações. Em uma viagem missionária de navio, uma pavorosa tempestade, que ameaçava levar o navio a pique, parecia ecoar o tumulto do seu coração, sentia-se arrasado e impotente, enquanto que os irmãos morávios a bordo, expressavam paz e segurança no Senhor, com louvores e orações. Ao chegar em terra, escreveu, Charles Wesley escreveu no seu jornal assim, ajoelhei-me e bendice, a mão que me conduz pelos labirintos inestricáveis. O homem era um poeta, né? Wesley logo procurou os moravianos, isso trouxe o feliz resultado da sua própria conversão. E essa terrível experiência e a nova fé pessoal em Cristo, inspiraram Charles Wesley a escrever o hino, meu divino protetor. Você acha que as suas ondas são difíceis demais para passar? Aplique à sua vida a canção que nós vamos cantar. Meu divino protetor, Quero em ti me refugiar, Pois as ondas de terror, A meia ação me traga, Quase estou a perecer, Dá-me tua proteção, Pois guardado em teu poder, Não receio furacão, Cristo és tudo em meu viver, Tudo em ti eu posso achar, Os enfermos com poder, Só tu podes levantar, És bondoso e santo, Ó Deus, Sou ingrato pecador, Vem dirige os passos meus, Santifica-me Senhor. Convicção de pecados, Como falta isso Senhor nos dias de hoje, Somos pequenos, Ele é tudo pra nós, Graça imensa em ti se achou, Para tudo perdoar, Sangue teu se derramou, Que me vai purificar, Fonte do de todo bem, Dá-me sempre de beber, Confortar minha alma bem, Queira sempre me valer. Amém.